A juventude tem nos reeducado no Brasil para a implementação das políticas públicas. Há tempos atrás era impensável conceber que dentro da estrutura do Estado nós tivéssemos que ter lugar para a juventude como uma secretaria ou como um órgão específico que pensasse políticas para esse grupo, para essa faixa etária no Brasil. Então eu diria que além dos dados que nós temos hoje oficiais, que vão mostrando as desigualdades que assolam a nossa juventude, que mostram os dados de homicídios, que mostram o recorte de gênero e raça quando nós pensamos a juventude, além disso tudo que nós temos do ponto de vista teórico, oficial, etc., tem o próprio movimento da juventude. Eu diria que a própria juventude está em movimento e foi esse movimento que trouxe a demanda de que as políticas públicas têm que pensar o público jovem. E esse é um desafio, vindo da Secretaria Nacional da Juventude para o nosso novo ministério, é um desafio que está colocado para mim e para a nossa equipe. E eu diria que nesse momento em que ela está caminhando para a entrada no ministério, nós estamos acolhendo e queremos não só dar continuidade às políticas que já existiam, como também aprender com esses jovens e pensar quais políticas vão atender de fato a juventude brasileira na sua diversidade de modos de ser jovem. A UFABC, ela se destaca pelo próprio público que faz parte dessa universidade, pelo local onde ela está, fruto de lutas históricas dos operários, dos metalúrgicos, das operárias. Então, a própria demanda de uma universidade aqui nessa região, ao ser atendida, é o cumprimento da garantia de um direito. O direito ao ensino superior para os cidadãos e as cidadãs que moram nessa região e que ficavam durante muito tempo desassistidos da possibilidade de cursar o ensino superior. Isso por si só já faz a universidade ser peculiar, digamos assim. Além disso, hoje conversando com o reitor, com o professor Claus, eu fiquei muito satisfeita de saber que vai ser implementado aqui um núcleo de estudos afro-brasileiros, que aqui está se iniciando um curso também na formação de estudantes em história da África, as culturas africanas, afro-brasileiras, e também de saber que a UFABC é uma das primeiras a implementar cotas na pós-graduação, pensando em estudantes pobres, estudantes negros e negras, e isso soma a esse caráter peculiar que eu falava anteriormente, ver em movimento uma universidade que de fato tem colocado as políticas de ações afirmativas como parte do seu trabalho, como parte da produção do conhecimento. A desigualdade racial que nós temos no país e que se reflete na educação, ela é imensa e ela é profunda. Então, as políticas de ações afirmativas que nós já temos na graduação, elas, aos poucos, estão corrigindo essa desigualdade. Mas, como toda ação afirmativa, principalmente na modalidade cotas, elas têm que ser implementadas onde nós percebemos a existência daquela desigualdade ou daquela discriminação que tem que ser superada. Então, a pós-graduação, a nossa pós-graduação no Brasil, principalmente em algumas áreas, nós sabemos quão homogênea ela ainda é, tanto no aspecto racial, quanto no aspecto de gênero também. Então, eu acho que é coerente que, ao mesmo tempo que nós implementemos cotas na graduação, também a pós-graduação esteja em movimento garantindo esse direito. E isso significa, no mercado de trabalho, a médio e longo prazo, quadros mais qualificados, com a garantia desse direito de uma maior e melhor qualificação, de sujeitos sociais que antes estavam privados do direito ao ensino superior e que agora passam a ser vistos como sujeitos de direitos ao conhecimento também. Olha, nós temos várias formas. Nós temos os projetos de pesquisa, temos os temas desses projetos de pesquisa, temos os projetos de extensão, temos a produção teórica conjunta com a autoria, com os estudantes e professores. Temos um aprendizado, inclusive, das universidades que implementam ações afirmativas, de lidar com a relação entre conhecimento e diversidade. Acho que isso, por si só, já faz com que o conhecimento se refrigere, se transforme, porque os sujeitos desse conhecimento não são únicos, não são homogêneos, eles são diversos. E essa diversidade ainda não é tratada de forma igualitária, não só na sociedade, mas também na universidade. Então, a própria presença dos sujeitos aqui dentro, com seus saberes, com seus conhecimentos, e a universidade, reconhecendo que eles são sujeitos de saberes de conhecimento, por si só, tende a fazer uma mudança na produção teórica, na produção científica, no tipo de autores e autoras que serão lidos, inclusive, no surgimento de disciplinas e cursos novos na graduação e na pós-graduação, que trabalhem com essas questões. Legenda Adriana Zanotto